Quando tu pega no cabo da inchada, ela incha... Ai, tô fora. Não? Tô comendo a inchada. Tô comendo a foice. Trabalha. Aí, assim, quando você vê uma menina dessa, uma quase mulher, o que é que você acha? Que coisa. Você tem que lembrar de uma coisa. Viu, olha, ela não menstrua, ela não engravida, ela ajuda. Faz tudo. Ela é a mulher do século XXI. É. Jesus é mágica. Mas, olha, com vocês do programa Leriado, Jô do Piseio, segura o vídeo. Alô, não pegou, meu filho. Alô, não pegou. As negas em doido tão jogando rabetão. Puxa, papai. É João do Piseio. Eu canto que mujo. Música Música Aí, Fedor de Grude! Cheguei! Rapaz, gostei, gostei! Olá, Ariete, e aí? O nosso amigo, como foi? Como é o nome do rapaz? Deixa eu olhar. É, é... É João do Piseiro. Júlio do Piseiro. É João do Piseiro. É João do Piseiro. É esse mesmo, Júlio. Júlio, você... É João do Piseiro. Tá bom, papai. Como você quiser que eu lhe chame. Ui! Ah, se passou. Vai. Olha, você tem um movimento... Além de cantor, você dança, né? E mexe com minhas coisas. Como é, homem? I dance. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Você me lembra muito um namorado meu, eu acho que eu já falei. Aquele lá? O que me entristece bastante, que ele trabalhava na band. Na bandidagem. Na bandidagem, mataram ele. Mas assim, não... Assim, você canta bem. Gostei. Essa música é sua mesmo? Não. Não? Bota na boca, meu filho, esse bicho. Não. Não, tá bom. Ô, nosso amigo Paul. Acorda. Eu sou apenas um rapaz. I dance. Latino, americano. Rapaz, eu achei sensacional. Suave. Essa é a história do piseiro. Tu sabe como é pisar pra um lado, pisar pra um lado. João, tu é massa. Olha, cara. Gostei. Quantas? Oi, João. Meu filho, fale quantas não. Eu sou analista não, mas como é que vocês não analisaram que eu nunca toquei essa música e eu toquei na China e o rapaz no Japão. Exatamente. Ele cantou certo, eu toquei errado. De novo? Desculpa, João. Você que é errado. Rapaz, o negócio... Ei, tá fazendo... Sandoval é culpado de Murita Azombrio.